Hello galerinha, sou a Ray, esse é o de livro, é livro Ya sou, sai lá que o meu grande amor Ai gente, eu dou uma bêbada convincente Mas não, não é esse tipo de ressaca que eu tô falando Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns livros que talvez ajudem vocês a saírem da ressaca literária Que pra ser muito sincera com vocês, eu não posso dizer que eu já tenha tido Não uma ressaca séria da forma que todo mundo tem, assim Eu já tive dias que eu não tava afim de ler, já acabei ficando no máximo tipo uma semana sem ler nada Mas aí quando eu não tô com muita vontade de ler muita coisa, eu leio um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã Eu vou lendo aos pouquinhos, mas eu nunca fico assim, totalmente tipo Não quero ver livros na minha frente Porém eu escuto muitos relatos de ressacas brabas Vocês mesmos vêm me contar vários relatos e eu fico tipo Gente, geralmente eu quando o livro é tipo assim, muito, muito, muito bom E você acha que nada no mundo vai conseguir superar isso Então você não quer sair desse universo, então você não quer que existam mais livros Você só quer que existam mais desse livro Aí você entra numa ressaca literária Ou então você acaba lendo um livro que é muito, muito, muito ruim E você perde a fé em qualquer outro livro Você fica com medo de passar pela mesma decepção de novo E aí você fica sem coragem de iniciar nenhuma outra leitura Claro que existem vários outros motivos, mas geralmente esses são os que eu mais escuto Na minha opinião, às vezes é legal você dar um tempinho Dá um, dois, três dias sem ler nada Sem nem pensar em pegar nada, sem se forçar a ler nada E aí se aparecer algum livro que a sinopse te chama a atenção Você pega, lê, vai lendo bem uns pouquinhos, despretensiosamente Que a coisa vai e volta a funcionar Ou então quem sabe pegar uma releitura de algum livro que você já leu E você gostou bastante Então você vai realmente reentrar nesse universo E talvez isso te ajude a te impulsionar a ler mais um pouco No meu caso, quando eu começo a ficar meio estafada Sabe o que eu faço? Eu não vou, no caso, pro meu gênero favorito Que é a fantasia Geralmente quando eu tô começando a ficar estafada Eu vou pro clichêzão Sim, eu vou pra sessão da tarde Livrinho, aguinha com açúcar, diabetes Aquele quadradinho que a gente já sabe o que vai acontecer Mas isso ajuda, sabia? Isso me ajuda bastante Mas eu vou tentar dar algumas opções Que não sejam só esses clichêzões assim Pra pessoas que curtem outros tipos de leitura Beleza? Não se esqueçam que esse vídeo tá fazendo parte do VEDA meio a meio Então se hoje tá saindo o vídeo aqui Amanhã é lá no canal da Gabs Porque a gente tá dividindo esse VEDA O link do canal dela tá passando nos cards E também tá no box de descrição, beleza? Aconselho vocês a assistirem os dois canais Porque tem vários vídeos legais saindo E tem conteúdo abessa pra vocês Então o primeiro livro que eu vou indicar aqui Pra ajudar quem sabe vocês a saírem dessa ressaca literária É 15 dias do Vitor Martins Então esse aqui vai pra aquela galera que gosta de recorrer Para livros LGBT, contemporâneos, fofinhos e gostosinhos E rapidinhos de ler Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos a história desse livro Porque ele é escrito por um booktuber também O Vitor Martins E ele ficou bem bombado aqui no booktube Conta a história do Felipe Que ele é um menino adolescente gay e gordo Que tem muito problema de autoestima Não no fato dele ser gay Mas é o fato dele ser gordo E aí ele tem crush eterno num garoto que mora no prédio dele Até que um dia a mãe dele diz pra ele Que os pais desse menino vão viajar E esse garoto vai ter que ficar 15 dias na casa dele Junto com ele E ele tá extremamente nervoso Porque ele tinha preparado todas umas férias pra ele Ficar sentado, vendo os filmes da Netflix Lendo os livros que ele gosta Esse tipo de coisa que a gente ama fazer mesmo E agora ele vai ter que lidar com o crush dele na casa dele E você ficar autoconsciente de si mesmo o tempo todo Sabendo que seu crush tá no seu ambiente É meio cansativo mesmo Esse é um livro super fofinho Eu amei, os personagens são maravilhosos Eu adorei a narrativa Ele é super rapidinho Bem gostosinho de ler Então ele com certeza pode ajudar vocês A saírem de uma ressaca literária Se vocês vieram de um livro muito denso, muito grande Ou então de um livro que foi meio mais ou menos Ou que foi muito maravilhoso Eu acho que ele é uma boa opção pra meio que clarear A sua alma E te ajudar a seguir em frente O segundo livro que eu vou indicar aqui É pra quem curte um romance de época Sim, vários de vocês me perguntam aqui no canal Se eu não leio romance de época Ray, você não lê romance de época? Por que você nunca fala de romance de época? Eu leio romance de época Eu só não leio muito Mas eu gosto bastante, sim De vez em quando eu leio, sim É porque eu prefiro ler fantasia Porque sou científica Mas de vez em quando bate aquela vontade De um romance épico maravilhoso E aí eu recorro a eles Esse livro é super divertido Ele é super rapidinho Super fofinho E gente, eu ri demais lendo O que é muito difícil me fazer gargalhar em livro Então tiveram algumas cenas nesse livro Que eu gargalhei E é uma autora nacional Eu tô falando de Perdida da Karina Risse Aqui a gente segue a história da Sofia Ela vive numa metrópole E tá acostumada a essa vida moderna da gente Ela tem horror a palavra casamento Ela não quer casar Ela não quer saber de macho na vida dela Os únicos que ela quer saber São esses romances literários Que são perfeitos Porque ninguém na vida real vai ser perfeito Como os caras nos livros são Mas aí ela acaba tendo que comprar um celular novo dela Porque o antigo dela cai num vaso Dessas Já aconteceu comigo É uma tristeza Se eu não me engano ele cai num vaso Já pensou ele não cai? É que eu não lembro Eu não lembro direito dos detalhes Porque eu li há muito tempo Mas eu acho que é isso que acontece E aí ela acaba meio que sendo transportada Pro século XIX Tipo do nada A menina ali da vida Na metrópole Da vida moderna Acaba sendo transportada pro século XIX E ela não tá acostumada a nada disso Nenhum de nós está A gente fica na nossa cabeça De que Ai eu nasci na época errada A vida antigamente era muito melhor Cara Depois que eu li esse livro Eu mudei muito de ideia Enquanto ela tenta desesperadamente Voltar pros dias atuais Ela meio que acaba vivendo Junto com a família Clark E tem um bonitão lá E aí Mil coisas acontecem E ela tem que tentar Passar por cima dessas dificuldades E das limitações Das coisas no século XIX E aí fica aquela Meio que uma vibe outlander Sabe? Ela tem a vida dela aqui Só que aí ela acaba Com o coração meio que lá E aí ela não sabe O que ela quer fazer É um livro muito divertido É muito legal Ele é rapidinho também de ler E pode ajudar Numa ressaca literária E agora a dica Pra quem curte uma fantasia Um livro que talvez ajude vocês A saírem da ressaca literária Eu sei que o ideal É você ler um livro único, né? Pra você começar a história Terminar ali E beleza Agora eu vou partir pra outra coisa Vamos limpar a alma Mas de fantasia É muito difícil Você ter livros únicos Na verdade Se eu tenho um Eu acho que é muito Então eu vou indicar Esse livro aqui Que é de uma seriezinha Na verdade é uma trilogia Mas ele é super fofo Super rapidinho E tem uma vibe bem diferente Eu tô falando de Calafrio Sim, ela é a mesma autora De Os Garotos Corvos E eu falei desse livro Em algum vídeo recente Se eu não falei Eu vou falar Porque vai sair Ah, foi o vídeo de Book Hall Que eu comprei em terceiro Dessa trilogia Que eu não li até hoje É uma fantasia super fofa Que eu acho que vocês podem curtir De boas Tipo, talvez não amar Com todas as suas forças Mas com certeza Curti bastante E isso é o suficiente Pra te tirar de uma ressaca literária Aqui a gente segue A história da Grace Ela tem 17 anos Mas ela foi atacada por lobos Quando ela era criança No quintal da casa dela Porque ela mora numa casa Que fica margeando Uma floresta lá Que tem uns lobos Nessa cidadezinha Chamada Mercy Falls Lá tipo, o inverno É extremamente frio E esses lobos No inverno Sempre aparecem E ficam lá perto da casa dela Depois disso Ao invés de ela tomar O horror dos lobos Ela fica com uma fascinação Muito louca por eles Principalmente um Com os olhos amarelos Que ela considera Como o lobo dela Ela tira várias fotos Dele de longe E ele fica de longe Observando a casa dela E ela fica dentro de casa Observando ele Do lado de fora Logo depois Um garoto é assassinado Na cidade E eles descobrem Que foram uns lobos Então a cidade O povo da cidade Se revolta E monta um grupo Pra ir caçar esses lobos E acabar com a matilha Ela fica desesperada Querendo proteger os lobos E se enfia no meio da floresta Pra tentar salvar eles No meio de toda essa confusão Com ela possivelmente Podendo morrer Tentando salvar os lobos Quando ela consegue Voltar pra casa Ela encontra um garoto Nu, sangrando Deitado Na frente da casa dela Da porta da casa dela E aí quando ela vai Ajudar esse garoto Ela tem a plena certeza De que ele é aquele lobo De alguma forma Eles são a mesma pessoa E aí segue a história Uma história super fofa Super romantiquinha E gostosinha de ler Eu me amarrei na época Eu li o primeiro e o segundo Eu não tinha o terceiro E como eu disse Eu comprei recentemente E eu pretendo terminar a série Talvez até reler Pra eu conseguir Pegar o terceiro direitinho O quarto livro Que eu vou indicar aqui É um livro que eu também Já falei tanto nesse canal Que eu acho que vocês Vão dar no meio da minha cara Porque eu botei esse livro Mais uma vez Mas ele combina muito Com essa lista E eu acho que ele pode ajudar Demais quem tá Numa ressaca literária E como tem tanta gente nova Chegando no canal Eu acho legal dar uma reforçada Então vocês Que são meus inscritos Há muito tempo Que são meus amigos Há muito tempo Por favor Aguentem comigo que é rapidinho Tá bom? Eu tô falando de Para todos os garotos Que já amei Da Jenny Han Esse livro também é uma trilogia E eu sei que também Não é o mais indicado Mas eu acho que a trilogia É tão boa E é tão gostosinha de ler Que você devora Um livro atrás do outro Sem nem sentir Sério Eu li esse livro Em um dia Eu gostei demais No sentido de que É pra te entreter mesmo Sabe? Ele é meio clichêzinho Ele é quadradinho Tem umas atitudes De umas coisinhas Meio infantis Bem YA No começo do YA Sabe? Mas mesmo assim Eu gostei demais É muito fofinho Muito gostoso de ler E aqui a gente tem A história da Lara Jean Que ela escreve cartas Para todos os garotos Que ela já amou E aí Só que ela não envia Para ninguém Um dia as cartas São enviadas E aí ela vai ter que lidar Com toda essa situação Tipo Caralho Agora todo mundo sabe O que eu tô sentindo Eu tô ferrada Que vergonha E aí tem o romance escolar Aí tem o triângulo Meio amoroso aí Meio louco Porque um dos meninos É ex-namorado Da irmã dela E eles ainda tem Um trelelê Então é um livro Muito interessante Você ficar lendo Tipo Querendo saber O que vai acontecer Como é que ela vai se virar E agora E agora Então você acaba Devorando ele de uma vez Então pode ajudar bastante Para quem tá começando Uma ressaca literária É só você sentar Ler e curtir E o último livro Que eu vou indicar Aqui na verdade É um livrinho de conto De uma das minhas autoras favoritas Porque se não Eu não estivesse aqui Vocês iam falar Ray Tá faltando alguma coisa Na sua lista E realmente estaria Eu tô falando Da Rainbow Rowell É óbvio E eu tô falando De Kindred Spirits Da Rainbow Rowell Ou então Universos Afins Que é como ele tá Aqui no Brasil Gente Esse livro De fato Me ajudou A superar Uma ressaca Que não é exatamente Uma ressaca Tipo Eu tinha acabado De ler um livro Muito bom Se eu não me engano Eu nunca lembro Exatamente qual que é Porque foi no mês Que eu tava lendo Muita coisa boa Mas eu acho Que foi Quando eu tava lendo O Senhor das Sombras Da Cassandra Clare Eu terminei esse livro Desolada Eu pensei Eu não vou conseguir Ler mais nada Ou foi esse Ou foi o do Mistborn Agora eu não tô lembrando Mas foi um livro Que eu terminei E eu fiquei tipo Cara Eu não consigo Eu não vou conseguir Esse livro é muito sensacional Eu não vou ler mais nada Não consigo Desisto E aí eu falei Não Não pode ser assim Aí eu fui Eu li Ai vou ler um livrinho de conto Pra ver se eu consigo Limpar minha alma E aí eu peguei O Universo Afins Pra ler E eu amei Gente Ele é muito fofinho É um continho Muito rápido Eu li tipo Em minutos Questão de minutos E já me fez um bem Tão grande Que logo em seguida Eu já peguei outro livro Pra ler Ele conta a história De uma menina Que é apaixonada Por Star Wars E aí ela compra o ingresso Pro filme que vai estrear Depois de mil anos Sem filmes de Star Wars Só que ela quer Aquela experiência Que as pessoas tinham Antes de ficar na fila E de esperar Pelo dia da sessão De fazer amigos na fila De conhecer gente De todo mundo Tá fantasiado De Star Wars E aí quando ela Chega na fila Não tem ninguém Porque hoje em dia Ninguém mais fica em fila Todo mundo compra tudo Online E chega na hora Tá com o assento marcado Não é mesmo Mas aí ela vai E tem mais dois meninos Na fila Completamente aleatórios E estranhos Que eu jamais teria ficado Aqui a gente tem Meio que a experiência Dela na fila Com a dificuldade De fazer xixi De dormir Gente Quem já dormiu em fila E quem é dessa época Que o pessoal acampava Pra assistir show Vocês sabem como é Então é um livro Muito fofo Muito divertido Ali muito rápido E ele me ajudou real Então talvez possa ajudar Alguns de vocês Então é isso aí galera Essas são as minhas dicas De livros que talvez Te ajudem a curar Uma ressaca literária Eu espero que eles Realmente ajudem Me contem aqui embaixo Se vocês tem alguma dica De livros que também Na opinião de vocês Pode ajudar a curar Uma ressaca literária Se inscrevam no canal Se vocês são novos por aqui E não deixem de curtir O vídeo também Eu vejo vocês em breve Beijos E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto